Eu não ando só, só ando em boa companhia Com meu violão, minha canção e a poesia Para viver um grande amor, preciso é muita concentração e muito siso Muita seriedade e pouco riso para viver um grande amor Para viver um grande amor, mistério é ser um homem de uma só mulher Pois ser de muitas, poxa, é pra quem quer, não tem nenhum valor Para viver um grande amor, primeiro é preciso sagrar-se, cavalheiro E ser de sua dama por inteiro, seja lá como for Há que fazer do corpo uma morada onde clausure-se a mulher amada E gostar-se de fora com uma espada para viver um grande amor Eu não ando só, só ando em boa companhia Com meu violão, minha canção e a poesia Para viver um grande amor, direito, não basta apenas ser um bom sujeito É preciso também ter muito peito Peito de remador É sempre necessário ter em vista um crédito de rosas no florista Muito mais, muito mais que namorista para viver um grande amor Quanto a ponto saber fazer coisinhas, ovos bichinhos, camarões, sopinhas, molhos, fidés com fritas Comidinhas para depois do amor E o que há de melhor que ir para a cozinha e preparar com amor uma galinha Com uma rica e gostosa farofinha para o seu grande amor Eu não ando só, só ando em boa companhia Com meu violão, minha canção e a poesia Para viver um grande amor, é muito, muito importante viver sempre junto E até ser, se possível, um só defunto, para não morrer de dor É preciso um cuidado permanente, não só com o corpo, mas também com a mente Pois qualquer baixo seu, a amada sente, esfria um pouco a dor Há que ser bem cortês, sem cortesia Doce e conciliador, sem covardia E saber ganhar dinheiro com poesia Não ser um ganhador, mas tudo isso não adianta nada Sem essa salve chocura e desvairada Não se souber achar a grande amada para viver um grande amor Eu não ando só, só ando em boa companhia Com meu violão, minha canção e a poesia Eu não ando só, só ando em boa companhia Com meu violão, minha canção e a poesia Eu não ando só 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 Abertura